Chegamos ao fim de mais uma rodada do campeonato brasileiro O Coringão permaneceu na décima colocação com um total de 24 pontos E pela primeira vez no Brasileirão 2020 o Corinthians conseguiu duas vitórias seguidas Conseguiu a vitória por 2x1 sobre a equipe do Vasco E agora a vitória por 1x0 sobre a equipe do Internacional Ambas dentro da minha alquímica arena, o que é muito importante para dar uma moral para o Coringão Sim, o Coringão é que finalmente está conseguindo embalar, está conseguindo dar aquela decolada no campeonato Todo mundo sabe ali que a disputa lá embaixo é complicada, é tensa Se der mole a equipe entra na zona de rebaixamento de um jeito que não consegue sair Quando o time está na zona parece que a bola vem pegando fogo O jogador não consegue desempenhar o melhor futebol A gente viu o Coringão naquela situação, o futebol não estava encaixando, nada dava certo Quando o time está na fase boa, você pega a bola, chuta ela para o alto Ela vai lá e cai na área com o atacante sozinho, o goleiro escorrer aqui e só faz o gol São muitas coisas que dão certo Tivemos aquele lance mandraque para cima do Ramiro Que para mim foi gol do Luan, porque foi uma dividida normal Não vi nada de errado Tanto que na chegada ali quando o Ramiro está frente ao goleiro Ele tenta ainda tirar o pé, mas só que é tarde, ele estava vindo para a disputa E o juiz acabou assinalando falta dele Para mim seria até um lance que podia revisar para a pênalti Não entendi qual foi a interpretação do juiz, até porque eles não falam Eu pensei ali com um lance normal, os comentaristas ali chegaram e falaram que foi falta no goleiro e tudo mais No Marcelo Lombi e tudo Eu não achei isso, eu não vi isso Eu vi que era lance normal, podia ser vantagem com o gol Era o gol do Luan, era o gol ali para dar aquela tranquilidade Que o Luan está precisando, que a bola vem e parece que ele domina de canela O lance que o Gabriel sai junto com ele contra um zagueiro do Internacional Dá o tapa no alto, a bola cai para o Luan e ele domina a bola muito esquisita ali Parece que ele domina a bola de canela, cara E a bola escapa dele, o goleiro pega Mas enfim, o juiz deu 9 minutos de acréscimo O juiz acha que queria dar empate até o Internacional Queria dar acréscimo até o Internacional empatar Porém, aqui é Corinthians, cara, e ele não empatava de jeito nenhum, mano Podia estar jogando até agora lá que o Internacional não empatava Aquele jogo era para a gente ganhar, mano O Carlos aí não teve muitas bolas de perigo chegando na sua área De jogantes de defesa O Internacional até que chegou com bastante confiança No primeiro lance do jogo ali, por volta de 20 segundos de partida Quase que o Internacional abriu para cá com o Edilson Era só o Edilson bater certo que ele conseguia abrir para cá E ali já quebrava todo o esquema de jogo Mas era o jogo do Corinthians, era o dia do Corinthians ganhar, né E o Coringão aí conseguiu ficar no meio de tabela Consegue dar uma respirada aí, dar um alívio Um trabalho para o Mancini Que agora na quarta-feira vai enfrentar a equipe do América Mineiro Pela Copa do Brasil O Coringão precisa fazer dois gols de diferença para levar E um gol de diferença para ir para os pênaltis Lembrando que não tem critério de gol fora Então, ou é ganhar Ou é ganhar A América aí que joga por resultado igual Que é um empate Qualquer empate aí dá a classificação do time mineiro E qualquer vitória por dois gols de diferença Da equipe corintiana nas quartas de final Vamos torcer para que descer Até se fizer um a zero também Não é bom Porque ainda a gente está vivo na competição E vai jogar disputa de pênaltis Não tem nada perdido Apesar do jogo ser lá na Arena Independência Onde o América tem toda a sua força Apesar que não tem torcida Então o fator casa não altera tanto Porque vai ser a mesma coisa jogar na química arena É a mesma coisa que jogar lá pelo fato de não ter torcida Claro, tem diferença de gramado E tudo mais Mas no fato do torcida está tudo igual E a torcida é para ganhar Torcer ali para o Corinthians conseguir fazer a melhor coisa Para jogar o melhor futebol Se o Corinthians manter aquele ritmo que fez para o Internacional Dá para buscar sim Dá para sonhar com essa classificação E quem sabe avançar muito mais Porque o time jogou bem O time jogou com raça Jogou para frente Não ficou recuando depois que fez o gol Que é o mais importante Continuou buscando ainda Fez um meio de campo ali muito seguro Aquela transição de meio campo zaga Não ficou com tanto buraco Então diminuiu os espaços para o Internacional Deu aquela congestionada Coisa que não aconteceu na derrota Para o Flamengo Antes tinha um buraco Entre defesa Meio campo Meio campo e ataque Era só em buraco Parecia que não tinha jogador suficiente Para tampar aquilo E a gente viu diferente Agora no jogo contra o Internacional A gente viu que o time aglopou Mas ficou mais juntinho Os volantes estavam apoiando bastante Tanto a Zá como o Meio Camp E conseguiu assim Sair para jogo e dar tudo certo Então galera Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal E deixe o seu like Isso é muito importante Ajuda demais no crescimento do canal Vou ficando por aqui Um forte abraço E vai Corinthians E aí E aí E aí E aí